A nossa dica de hoje é sensor de ângulo. Fez alinhamento de direção, os carros modernos exigem que esse sensor de ângulo seja calibrado. Qual a importância do sensor de ângulo? Ele trabalha tanto em comunicação com o sistema do ABS, quanto com controle de estabilidade. Estou aqui com o Celso, a gente está com o Honda Civic 2017, veio para fazer um alinhamento com a gente, terminou o alinhamento, a gente está fazendo o processo para calibrar esse sensor de ângulo e é um processo muito simples, o que você precisa na verdade é ter o equipamento adequado. Hoje a gente trabalha com o PDL, o 5500 da Sum, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o processo. Seleciona o carro, a montadora, o ano, aí ele vai escolher o Civic, a motorização, e vamos direto em alinhamento de roda. Então o sensor de ângulo, ele pede para desligar a chave. Aí é um processo simples, desliga a chave, aí você dá ok no sistema e ele já manda ligar a chave de novo. E aí? Tem muita atenção, os carros modernos exigem que seja feito essa calibração do sensor de ângulo após o alinhamento. Mexeu em convergência do carro? Tem que fazer. Precisa ter um aparelho adequado para fazer essa configuração e formar o sistema que o carro for alinhado. A tecnologia embarcada dos carros hoje, ela está monstra, ela está muito fina, ela está muito refinada. Então se você não fizer o ajuste adequado, existe sim um risco real desse sistema não estar regulado e travar de mais um lado ou travar outro, funcionar de mais um lado do ABS ou outro, uma vez que a gente está falando de um sistema integrado. Então a gente está falando que o ABS, que o controle de estabilidade e o sensor de ângulo está todo mundo junto no mesmo bolo. Então bora cuidar, muita atenção com isso é a dica de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho